Música Como é que é velhote? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou-vos mostrar umas peças novas que eu comprei para o Corolla E ele está aqui encostado no canto como ao costume E eu vou puxá-lo um pouco mais ali para a frente Que é para termos mais espaço e tudo mais E como vocês podem ver está ali uma janta Não sei se conseguem ver muito bem Eu comprei um conjunto de jantos para o Corolla E ele ainda está com os meus problemas do costume Mas é para vocês verem que este carro nunca na vida vai deixar de ser carro Então eu comprei uma janta para ele E comprei também um apoio de braço do Corolla modelo a seguir Que este não traz apoio de braço origem Mas o modelo a seguir traz e é só tirar um e impor o outro Aperta quase no mesmo sítio Mas o Corolla E10 que é este modelo tem a furação do E11 Por isso dá tudo certinho Este Corolla continua tudo igual No próximo vídeo se calhar já vamos trabalhar mais neste Corolla Então agora o que é que eu vou fazer Eu quero ver como é que vão ficar as jantos no Corolla E vou pegar nele Pôr-lo aqui assim mais ou menos ao meio E vamos ver como é que ele vai ficar Vou pegar nele como quem diz Vou empurrá-lo não é que ele não pega Pronto o Corolla já está aqui no meio Agora daquilo que eu vos tinha falado O apoio de braço como vocês podem ver Aliás O apoio de braço Não é o apoio de braço A consola original dele está aqui fora Aperta aqui dois parafusos e dois aqui à frente E ela sai fora Pronto E eu tirei-a fora E apliquei esta aqui Que é a do E11 Que é o modelo a seguir Que ela aperta nos mesmos sítios Muda só aqui atrás Aqui atrás Ela aperta ali em baixo Com dois parafusos E ao contrário da outra Que aperta aqui de lado Então a diferença é que ao conduzir Não é Ao conduzir vou ter aqui um apoiozinho de braço Mesmo à boi Não é Daqui a uns tempinhos Quando isto voltar A circular Agora que estamos cá fora Agora o que é que eu queria fazer Tirar ou esta janta ou aquela E pôr Aquela que aqui está É verdade Não vos mostrei qual é São umas Borbette TTE Quem for fado de Toyota Não é? Quem for fado de Toyota De certeza conhece estas jantas São umas jantas de 16 polegadas E era as jantas que eu sempre pensei Pôr neste carro Ou estas Ou umas OZ Super Turismo Que são aquelas todas raiadas Mas a GT Eu acho que as GTs são mais bonitas Mas nessas para este carro Queria em 17 Sei que é um bocado grande Mas pronto A minha ideia daquela janta é 16 aqui Também acho que não existe em 17 Só em 18 Mas não interessa Em 16 Queria esta janta aqui E se fosse as OZ Queria as 17 Mas não interessa Agora já comprei estas Vou ver mais ou menos como é que fica Como é que não fica O carro está cheio de pó Não sei se vocês conseguem ver muito bem Mas Tenho mesmo que o lavar Até olha para este vidro Está aqui há muito tempo separado E ainda não o lavei desde que o guardei aqui Pronto Tenho que dar um jeitinho a isto E a traseira continua no mesmo estado Está como nova E pronto Vamos lá tirar então uma janta de fora E vamos ver mais ou menos Como é que ele fica E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Se calhar o aspecto do carro não vai ser bem bem este. Mas estão a ver mais ou menos a diferença que vai ser entre esta jantola neste carro e este piso que aqui está. Aqui está muito espaço como é óbvio, mas possivelmente a roda vai entrar mais para dentro porque ela não está totalmente baixa. Porque o macaco não consegue sair dali. Mas eu tenho um bocado de madeira ali debaixo da roda, que é para ela não tocar no chão, não é? Mas eu acho que o aspecto vai ser mais ou menos este. Acho que vai ficar engraçado. Não sei o que é que vocês dizem, mas eu estou a curtir o ledger de ver estas jantos aqui. É uma janta que eu sempre quis aqui ter. Se calhar não vai ser desta cor. Estou a pensar antes em dourada ou não sei. Ou brancas. Visto que o carro é preto, não é? São duas cores que eu gosto bastante com carro preto. Já no meu Peugeot tinha a ideia de pintar janta dourada. Nunca o fiz porque pronto. Nunca troquei de janta. Mas pronto. Neste aqui vou ter que pensar nisto e ver como é que vou fazer. Mais para a frente. Se calhar a minha ideia era mesmo ter as jantos. Que é o mais complicado de arranjar, acho eu. Porque estas jantos, pelo menos eu não encontro muitas à venda. Mas pronto. Este é mais ou menos o aspecto que ele vai ficar. Eu acho que fica bem engraçado. Eu gosto de ver. Que tal. Puta de máquina. É pena ter que estar parado. Mas isto daqui a algum tempo há de andar, sem dúvida alguma. Pronto. Agora vou tirar isto tudo. Vou voltar a guardá-lo. Ali no cantinho. Que é onde ele está bem. E pronto. Foi as coisinhas que eu pus. Pus não. Comprei estas jantas. Para pôr mais para a frente. Eu tenho as guardadas. Não as vou aplicar. Porque eu só trouxe mesmo uma para experimentar. Para ver como é que ele ia ficar. Aquilo que eu pus mesmo. Foi o apoio de braço. Troquei o velho. Que está aqui guardado. E pus ali. Pronto. De resto não tenho nada a dizer. Vou voltar a desmontar isto tudo. E pôr tudo no sítio. Espero que tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo vamos trabalhar naquele chasse. Que eu tenho que o pôr pronto. Tenho que o pôr a andar na estrada. Até o próximo vídeo pessoal. Fiquem bem. E até à próxima.